Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre batons vermelhos. Hoje venho fazer um vídeo que eu recebi uma sugestão para falar de alguns dos meus batons vermelhos favoritos. E se quiserem eu posso fazer com outros segmentos. Por hoje vamos falar sobre os meus top 5 batons vermelhos favoritos. Por isso vamos começar. Eu tenho aqui 6 na verdade batons, sendo que foi um de edição limitada de alguns anos atrás e como eu sei que vai haver muita gente ou a maior parte não vai ter, eu falo só brevemente sobre ele, não como um dos meus top 5 mas como um extra para quem tiver dar valor porque é excelente ou se alguém conseguir arranjar por algum motivo porque é mesmo muito bom. No entanto, os outros 5 estão todos disponíveis, por acaso acho que não, não tenho a certeza se há aqui um que não está disponível mas os outros eu acho que estão todos disponíveis e podem comprar, estão disponíveis, anyways. Isto são tanto fórmulas como cores. No entanto, eu estou mais a referir-me a cores favoritas, ok? Há fórmulas aqui que eu gosto mais do que outras, no entanto são tudo fórmulas das quais eu gosto muito mas especificamente eu estou a falar dos tons de vermelho que eu mais gosto. Quero começar pelo meu mais recente, ou portanto pela minha mais recente aquisição e pelo qual eu tenho andado mais viciada, vai, pelo qual, tenho nos lábios, que é o da Fenty que eu até falei sobre ele num vídeo e disse realmente que é um vermelho muito comum. Mas a verdade é que ele entranha-se. Eu na altura não achei, ah, isto não é nada especial e na verdade não é, não é assim tão diferente de todos os outros vermelhos que eu tenho. No entanto, ele tem ali qualquer coisa de espetacular que acaba por se entranhar e viciar. Não por ser completamente diferente, mas porque a fórmula é muito fácil de aplicação e a cor é viciante, é bonito, é um vermelho muito bonito, pronto. Não é tipo, ai meu Deus, isto é boa, é diferente do resto, mas é um vermelho que se entranha que é muito bonito e é um vermelho que fica bem em todos os tons de pele, não só no tom de pele mais claro como no tom de pele mais escuro. E é um batom de acabamento mate, mas de super fácil de aplicação, é líquido como água o que o torna, na minha opinião, eu acho que é o processo de aplicação dele que o torna, acaba por tornar um bocado viciante porque ele é mesmo muito fácil de aplicar. Ele é tão fácil de aplicar e o aplicador, apesar de ser estranho, acaba por ser bastante útil e a aplicação é super rápida porque ele é muito líquido, é de todos o mais líquido. É mesmo como se fosse uma água extremamente pigmentada e um vermelho muito, muito bonito. E depois, claro, se é que a mate é de longa duração, transfere um bocadinho. E é por isso que eu acho que a fórmula não é completamente revolucionária, porque transfere, mas realmente é qualquer coisa. Ora, de seguida, quero falar de um que eu amo de paixão e nenhum destes está por ordem, ok? Eu gosto de todos de igual maneira, diria eu, ou quase de igual maneira. Este é um da Nars e este é os batons deles, que são os Audacious Lipsticks. E são estes magnéticos, todos pretos. E eles têm cores, várias cores, ok? E todas as cores têm um nome de uma mulher. E eu encontrei este vermelho absolutamente lindo e, na verdade, comprei-o só porque tinha o meu nome, porque este batom chama-se Rita. No entanto, a cor é um vermelho, é o tipo vermelho absolutamente mais bonito de sempre e a fórmula é incrível. Eu acho que nunca falei destes batons aqui no canal, porque eles são caros e antes eram de difícil acesso. E agora já podemos encontrar nas nossas chéferas. Esta fórmula é uma fórmula extremamente cremosa, mas de longa duração. É uma fórmula muito difícil de explicar, mas incrivelmente viciante. Porque é cremosa, dá conforto, mas depois, óbvio que transfere, mas depois também não sai. Imaginem, sai tipo a camada superior, mas não compromete a vossa camada que está nos lábios. Não fica com falhas, não fica a desvanecer, não desaparece. E é de longa duração mesmo. Nunca fica totalmente mato, fica sempre assim, com um certo brilho, tipo acetinado. É uma fórmula muito, muito boa. Muito diferente do que eu estou habituada em termos de batons em barra. Eu dizia que é parecido, se conhecem as fórmulas da MAC, eu diria que é tipo parecido aos Amplified. No entanto, é menos cremoso e sangra menos para a volta dos lábios, mas tem o mesmo tipo de conforto e um bocadinho menos de brilho. É difícil explicar, mas é muito boa. Gosto muito desta fórmula e este, como vos disse, é o Rita. De seguida, temos um do Jeffree Star e este é um Velour Liquid Lipstick. E este é o que eu não estava com a certeza se vocês realmente podiam comprar ainda ou não. No entanto, eu acho que ainda há no Beauty Way. Não sei se vai haver sempre, mas acho que há. Este é no tom Designer Blood e é um vermelho Liquid Lipstick, que seca mate completamente. É como o da Rihanna, mas um bocado mais espesso. E este é um vermelho bem escuro, já é aquele vermelho tipo mais rouge, mas tem um brilho dourado muito, muito bonito. Este é um vermelho mesmo, não é sangue, porque o sangue é mais... Sim, é tipo sangue, sangue mais escuro, sim. Provavelmente eu estava naquela do sangue, é tipo mais claro. Não, o sangue é mais escuro. É tipo um vermelho de sangue, extremamente pigmentado, como podem ver. Super sexy, mesmo um tipo vermelho de noite clássico, bonito, sabe? Elegante. E depois, quando ele seca, ele fica com um ligeiro sheen dourado, bonito mesmo, mesmo bonito, bonito, bonito. Agora, é tipo um dos melhores vermelhos que anda por aí também. E a fórmula do Jeffree Star é incrível, é um bocadinho mais espessa, mas com um conforto inacreditável. E estes do Jeffree Star, quando fixam, não transferem. Depois, como terceira opção, temos estes da Maybelline, que eu descobri por acaso na Maquialia, que são os Maybelline Color Drama. E vêm assim em lápis. e são os Intense Velvet Lip Crayon. Este é no tom 520 e chama-se... Eu não sei o nome dele, na verdade, mas eu sei que isto tem um nome. Não diz, mas pronto. É a cor 520 e é um vermelho. É um vermelho extremamente pigmentado, mas mais vivo. Não sei se está a dar para ver daí. Fácil de aplicação porque é assim em lápis. Mas depois, eles também não ficam... Ele é tipo velvet, ele não fica totalmente mate, 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 mate. Mas fica fixo e quase mate. É bonito. É muito bonito. É um vermelho bem vivo que eu gosto muito. Isto é ótimo para andar na carteira, porque é fácil a ubicação. Vocês nem precisam ter tipo de linha de lápis, estar a... Linha de lápis, linha de lápis, estar a ter esse trabalho para preencherem com o batom. Este é um daqueles produtos que vocês podem perfeitamente preencher sozinhos os lábios. E apesar de ele não ser totalmente mate, ele é mesmo de longa duração. E fica com um aspecto tipo a veludade, mas com um bocadinho de brilho e um bocadinho de hidratação. Mas depois, isto na Máquilhada custa tipo 3€. É tipo o vermelho, todos os que estão aqui. É o vermelho mais barato que vocês vão encontrar. Mesmo, muito, muito bom. Por fim, tenho dois batons da MAC. Sendo que um deles é permanente e é o que eu quero realmente falar neste vídeo. Porque é um dos meus favoritos desde sempre. E o outro é um que, se existisse permanentemente, ultrapassava o que é permanente. O que é permanente e que vocês podem comprar e que é um dos meus vermelhos favoritos há anos e anos é o MAC Russian Red. O Ruby Woo costuma ser o favorito da maior parte das pessoas. Para mim é o Russian Red e dá para ver que ele está muito usado. Estes são mesmo daqueles mate, mate, mate que não mexem de extremo pigmento e de longa duração. E acabam por chegar a um ponto em que deixam de transferir. Vermelho muito, muito bonito. Só que, o que eu vos tenho a dizer é que este é um vermelho mais, com sub-tom mais frio comparativamente ao Ruby Woo. E é por isso que eu gosto mais dele. Porque ele dá aquele aspecto mais clássico no meu ver. Não em todos os tipos de pele. Há tons de pele em que eu acho que o Ruby Woo fica melhor, digo. Mas, no geral, eu até gosto mais de verde. No geral, em termos de, geral, todos os tipos de tons de pele. Eu acho que o Russian Red fica melhor, à maior parte. Eu estou a ser um bocado confusa. Mas, acho que o Russian Red é melhor para a maior parte dos tons de pele. No entanto, claro que há exceções e há tons de pele que eu acho que, por exemplo, o Ruby Woo fica melhor. Eu gosto muito mais do Russian Red. E é, sem dúvida, um vermelho must. No entanto, se este, que foi uma edição de Natal, se não estou em arrepaída há 3 ou 4 anos. Se este estivesse na linha permanente, ultrapassaria para mim o Russian Red. Só que este, pronto, este já tem anos e, claro, que não dá para comprarem. Mas, se alguém tiver ou se por algum motivo conseguirem comprar, comprem porque isto, para mim, é um vermelho mais bonito de sempre. E este é o Salon Rouge. E é um vermelho super escuro. Mas, tipo, vermelho com, claramente, um subtom azulado. Tipo, quase que se vê, assim, o azulado por baixo. E isto não só faz um vermelho, um lábio vermelho super clássico, como faz com que os dentes fiquem extremamente brancos. De todos estes vermelhos que estão aqui, o que me faz os dentes parecerem mais brancos é, sem dúvida, este. Este vermelho, por ter este subtom azulado tão intenso, fica absolutamente lindo. E eu achava que, quando eu tinha cabelo escuro, ficava melhor. Mas, agora, continuo a achar que ele fica super bem a mim. E já emprestei várias amigas e já usei em várias noivas. Mas, este vermelho faz um sucesso dos diabos. É uma pena, realmente, eles nunca mais terem feito. Mas, pronto, para mim, em termos de vermelho, é, tipo, dos melhores que andam por aí. É mesmo super bonito. E é, eu acho que o que faz dele tão bonito e tão sexy e tão diferente dos outros é o subtom ser tão assumido. E fazer tanta diferença, por exemplo, nos dentes. Mas, pronto, este lá está. Como vos disse, não dá para comprar e, portanto, resignemos-nos ao Russian Red. E, pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido útil. E não se esqueçam de dizer qual é que é o vosso vermelho favorito, caso eu não tenha experimentado, para eu experimentar. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de subscrever e compartilhar o canal. E até ao próximo vídeo.